Elo, 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 Salmos Elo, 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 Salmos Elo, 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 Salmos Elo, 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 Salmos Du er den rå forfader til en T-Rex Du spiser steg og savre som en god snacks Du er den rå forfader til en T-Rex Du løber hurtigt, bidder hårdt og kan mange tricks Elo, 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 Salmos Elo, 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 Salmos Elo, 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 Salmos Elo, 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 Salmos Você foi o rei sobre o tido Tre clãs em cada mão e você pode usar Se a flãsse, em dê-loducosida Todos os outros dinosauros, eles morreram Alô, 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 Sauros E no, 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 e Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti